A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Hč A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No, no, no... A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Ahá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau Tchau. Tchau. Tchau Tchau. Tchau Tchau. Tchau. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau.